Feliz Jesus Ao mesmo dia que veio Uma pequena luz do céu E esta luz aumentará E a licença expulsirão Eu creio sim Ele virá E muito em pé Eu subirei Amor do lar Amor do céu Mas sempre eu estarei Feliz eu viverei Virei Jesus Tante como o povo que está esperando O beijo do segredo O nome do todo o seu coração E toda a sua alma A voz de Deus Irá soar Mas nuvens Que o torno é suziar E os cerações nunca melhoraram E para sempre louvará O que eu creio sim Ele virá E muito em pé Eu subirei Pra um novo lar Como o céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Verei Jesus Eu creio sim Ele virá E muito em pé Eu subirei Pra um novo lar Como o céu Pra sempre eu estarei Feliz eu viverei Verei Jesus Eu subirei 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 Amém.